Espero que sim, ai que horror, me perdoa, me perdoa, eu falei muita besteira agora Eu não tô tirando foto do CJ, eu tô filmando Aqui ó, gente ó, a prova de que eu experimentei um burrito Junto com o Everson Tá, eu não vou abrir de novo, mas tinha vinho aqui também Então, ele não sabia? Ai, pera ai, ah não, ele não sabia? Tá gravando isso? Tô, ele não sabia? Não Ele ficou surpreso Lógico, todo mundo ficou né Ai, que raiva, não é esse dia até quando ele ficou Então, ele não gostava do CJ Por isso que eu não gosto muito, seu amigo, entendeu? Bom, eu gosto dele Então, eu acho que eu gosto dele também Eu conheço ele desde criança Ah, não, acho que Foi eu que indiquei pra trabalhar onde eu tô trabalhando agora Sabe por quê? Por causa, assim, porque, tipo, eu não sou muito mesmo chegada em pessoas que tipo...